Olá, tudo bem? Tudo bem, eu vim receber a cesta básica e a ajuda do seu Roberto. Pode entrar. Sim, sim. É só? Sim. Criana, vem. Você veio conduzgar para a cesta básica, né? E fica aqui e eu também vou te dar a roupa, tá certo? Ó, vamos dar para você essa camisa polo, tá? Mais essa camisa polo, você dá para o seu marido, tá certo? Também você vai levar, também, essa calça jeans, vendo? E mais uma calça para o seu marido para ele trabalhar. Duas calças jeans. Você vai levar para o frio, para você, esse monetom, tá? E também para você, uma calça jeans, tá vendo? Para você usar. Vou dar para você, essa xepa, ó. Certo, os legumes para você levar. E quero te entregar, também, a sua cesta básica. Tá, Deus abençoe. Tá bom? Você consegue levar tudo? Eu estou de insulidade. Como você chama mesmo? Liliana. A Liliana está, o marido dela está desempregado. Há quanto tempo, Liliana? Já tenho seis meses. Seis meses de empregado. Você tem só uma filha que mora com você? Ou só você e o marido? É, eu e o marido. E uma filha. A filha também está desempregada? Está desempregada. E ela é dona de casa. Então, nós estamos aqui para ajudar. Até o marido dela arrumar um emprego e a filha também. Eu sei vocês por ter me ajudado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu queria ser um pedaço de pão Para matar a fome de alguém Eu queria ser um pedaço de pão de alguém Ela está doando, tá? E eu estou entregando também alguns legumes e verduras, tá? Uma xepa para ela e também algumas roupas. A senhora Bélia está doando também para ela, para o marido. Gente, eu quero agradecer. Chegou na hora certa, eu estava pesquisando mesmo. Eu quero agradecer o tempo, o número de alguns, o número de alguns também. Porque eu estou desempregada, a sua mamãe está trabalhando e as coisas hoje em dia não estão fáceis, né? Eu quero agradecer muito essa sexta porque chegou na hora certa. Obrigada. No nosso dia de ação social que ajuda o próximo, eu recebo a Ana Paula. Uma coisa que alegrou o meu coração. Ana Paula é evangélica e eu sempre disse. Não importa qual a tua religião, a grande religião é aquela onde evangélicos, espíritas, católicos, distribui-lhes em Jeová, budistas se reúnem para rezar para Deus e para pedir para Deus ajudar a humanidade. Ana, eu fiquei muito feliz de você vir aqui no tempo, tá? O mês que vem eu quero te ver, você de novo, tá bom? Essa daqui, olha, é uma... é uns alimentos que você está levando, é uma xepa, tá? Ah, o que você falou aqui, entendeu? Ah, uma calça jeans, para quem que é? É para você, meu filho? Ah, porque eu fico. Para ele, uma casada... Não, uma pola, né? Uma pola e mais um moletom, o frio. Espero que ajude o teu filho, tá bom? Bom, e aqui é uma sexta base, você vai levar também. Você consegue levar sozinha? Consegue? Bom, então eu quero deixar assim bem claro, que aqui o nosso templo é o templo de todos os seres humanos. Independente de credo, de cor ou de crença religiosa. Hoje, aqui no templo, nós estamos na nossa ação social, na nossa ação comunitária. Eu estou recebendo aqui o Rui Rei, mas não é aquele Rui Rei que jogou na fronteira. No Rui, não. Não, é o Edson. E você é o Edson? O Edson. Eles moram aqui em Barueli, os dois moram juntos, né? Juntos. Até quando ninguém sabe, mas com a boleta, o que nós temos para ele aí? Dá para mim. Olha, depois lá você tem que encerrar, então. Olha, uma camisa polo, outra camisa polo, segura para você. Uma calça jeans. Para mim? É. Olha, um agasalho com frio, um moletom. Uma meia com frio. Esse daqui, para você. Um moletom, uma calça jeans, tá? Aí, o moletom. A meia para você proteger também do frio. Uma meia comprida. Para você, a camisa polo, você me viu. Aí, ó. Camisa polo. Eu também. Mais uma camisa polo. Eu também. Segura. E eu quero te dar, para você levar também uma cesta básica. Está aqui. Eu vou segurar. Não, não, você não aguenta. Você está aqui de vinte, não. De moletom e outra cesta básica. Beleza. Eu quero que isso possa ajudar vocês. Querem falar alguma coisa? Querem. Eu quero falar. Pode falar. Agradeço. Eu quero agradecer vocês. Claro. Pela essa oportunidade. Eu fui indicado para vir aqui. Ou só porque as portas estão abertas para toda a comunidade. Aperto. Para ajudar. E o que eu posso falar para vocês mais. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes. Por essa ajuda. Nós queremos sempre ajudar. Pode vir sempre. Você fez o cadastro com a Carol. A Carol vai também se chamar. Está bom? A minha garota. Mas. Olha. 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 Está indo cenoura. Está aí mais um saco ali. Abobrinha. Não sei se fazer. E as frutas. Banana. Banana. Manga. O que é isso? Dá duas viagens. Vamos ver. Dá duas viagens. Vai ser da Marapetinho. Essa é a nossa ação comunidade aqui. O que é a sua graça? Roberto. Roberto. O meu é ruim. Os caras me chamam de pé de boi. Está bom. Pé de boi. Só que é o seguinte. Nós estamos encerrando agora aqui a nossa ação comunitária do dia de hoje. E eu quero agradecer uma pessoa que está nos ajudando muito. Eu queria ser um agasalho velho para agasalhar um irmãozinho. Hoje nós estamos no nosso dia de ação social. E eu recebo aqui o seu Gerson. Quantos anos você tem, seu Gerson? Em julho, 475. 65 anos. 65 anos. Ele mora em Barueri. 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 43 anos. 43 anos. Trabalha com quem? De nada. Porque ele trabalha com o amigo. Tem papelão. Ele é um capta, faz reciclagem. Reciclagem. Uma meia de frio. Separado um boneco, senhor. Está vendo? Sim. Vira que o senhor usa a moneta, vou dar o trigo. É o do Chaves. Aí, carequinha do Chaves. Tá? Um moletom para o senhor. Uma calça viz. O senhor. Mais um moletom. Não uma camisa polo. E outra camisa polo. O senhor levou. Eu quero dar para o senhor essa cesta. Fica aqui. Fica aqui. Depois ele tem. O senhor vai levar também. Essa cesta básica. Tudo bem. Tá? O senhor vai levar. E essa xepa aqui. Tudo bem. O senhor tem fogão? Tem tudo? Sim. A gente vai levar. Então. O senhor vai levar. E o mês que vem nós vamos estar juntos de novo. Tudo bem. Pode ser ajudado. Tá bom? Esse é o nosso dia de ação social em favor daqueles que realmente precisam. Nós reencarnamos nessa vida para ajudar o próximo. Eu queria ser um sapato encostado pra calçar um irmão favelado. Tocar papelão na rua. Meu trabalho, graças a Deus, tem a minha família. Eu gosto muito. Perdi minha mãe agora. Não tenho mais mãe, nem pai, nem ninguém. Só eu mesmo por mim. Sou solteiro. Não sou casado, não. Criei em novo filho, mas não é meu. É do meu pai. Irmão. Você perdeu tua mãe faz quanto tempo? Quanto tempo que a sua mãe perdeu? Fazer um ano. Um ano, não tem? É. Trabalho na Escoval 10 anos, mas não trabalho mais. Mal mais. Por causa da idade, não consegue mais emprego. Não consegue mais não. E leva uma vida difícil. Difícil. Muito difícil. Porque tem dia que não tem dia que o fogo, o fogo. E aqui nós vamos te dar esse fogo. Nós vamos te ajudar. É um senhor de 60 minutos. O que ele disse? Tem dia que o escômago dói, né? Dói o que? O que você ganhou? Onde tem como dinheiro? Tem que ter que vender, trabalhando, lutando até eu vender, pegar o dinheiro para comprar as coisas. E a pasta. O que? O que? O que? O que? O café é muito tempo para fazer. Quando você ganhou por dia? Cartela e papelada, quando você ganhou? Eu pego 10 contas, 10 contas. 10 reais? 10 reais. 10 reais? 10. No dia 10, 15. Tem vezes quando eu ajudo bastante do café, eu faço mil quilos. Eu não posso deixar na frente que os caras vêm e roubam. Levaram, três horas da manhã, levaram uma tonelada para o papelão meu, 200 quadril. Ela roubaram 250 gramas, uma tonelada de papelão. Quantos dias você demorou para captar esse papelão? Um mês. Um mês. Foram lá e muito. Tem dia que ele disse que não tem o que comer. Não tem nenhum pouco. Não tomo um café. Ele não tem nenhum. Não. Ah, não. Se a família tiver em casa, eu não pego com isso. Se não tiver em viajar água, para com o lugar, eu não pego com o canto. Também sabe que não tem que coitar. O mês que vem você volta aqui. Você vai ter roupa. Você vai ter cesta básica. E eu vou ver no que mais eu posso te ajudar. Tudo bom? Tudo bem. Vai com Deus. Eu agradeço. Até o mês que vem. Meus remédios, meus baratos, para me criar um desenganado. Vejo tanta gente sofrendo sozinha. Sem contar com um amigo a seu lado. Tantemos junto. Meus remédios, meus baratos, para me criar um desenganado. Meus remédios, meus baratos, para me criar um desenganado. Meus remédios, meus baratos, para me criar um desenganado.